Bem-vindo meus amigos e minhas amigas do RC Modelismo para mais um vídeo do canal Action Modelismo RC Bem-vindo meus amigos e minhas amigas do RC Modelismo para mais um vídeo do canal Action Modelismo RC Aqui no nosso canal nós temos um quadro que se chama RC Remember nele falando sobre drones, aeromodelos, L-modelos e toda RC em geral que já foi lançado há algum tempo e faz parte dessa história maravilhosa do mundo do RC Hoje vamos falar sobre esse drone Ele vendeu muito na época que foi lançado Vamos tirar a embalagem para que possamos ver qual é? É um CX-20 produzido pela Cherson Ele era vendido em 3 versões A versão 0 que não aceitava nenhum tipo de programação Por isso era a menos recomendada de todas Essa versão do unboxing que é a open source na qual você pode programar todo o drone inclusive até sua calibração pelo aplicativo Mission Planner e também selecionar outros modos de voo além dos que já vêm programados originalmente nele Ele possui GPS, Return to Home e Altitude Hold Dá para ver que ele vem muito bem embalado Agora vamos abrir a caixa para ver todo o seu conteúdo Ele vem com esse manual de instruções contendo todas as informações necessárias para que você possa operar corretamente o seu drone Vem também com essa bateria Vem também com esse suporte para a câmera para que você possa fazer filmagens com o seu drone Infelizmente o suporte é muito simples e não tem nenhum tipo de estabilização Isso é muito ruim porque as imagens podem sair muito tremidas Vem também com essas hélices Vem também com essa caixa contendo o carregador e a fonte para o carregador Essa é a fonte de alimentação Este é o carregador de bateria Vem também com os trens de pouso Nesta caixa, além dos trens de pouso Vem também este parafusos para que você possa fixá-los corretamente no drone Estes são os trens de pouso Vem também com esse rádio Ele tem um design muito semeiante ao da linha Phantom da DJI Ele vem com esse pequeno manual de instruções contendo todas as informações necessárias para que você possa usar corretamente o controle Ele tem uma boa pegada e se ajusta muito bem as mãos Aqui atrás você coloca as pias pois infelizmente ele não tem bateria Vamos colocá-las agora para vermos o controle funcionando São quatro pias pequenas Pronto, agora que colocamos as pias vamos ligar o controle Aqui nessas chaves na parte superior do controle são para você selecionar os modos de voo Com a chave da esquerda na posição 0 e a chave da direita na posição 0 é o modo estabilizado onde você precisa dar poucos comandos no drone para poder operá-lo Agora aqui na chave da direita da posição 0 para a posição 1 é o modo GPS Vai acender uma luz azul aqui para indicar que ele está no modo GPS Está vendo? A luz azul se acendeu Agora vamos ver mais um modo de voo Aqui na chave da direita da posição 1 para a posição 2 é o modo retorno to home Aqui vai acender uma luz verde Está vendo? Agora o drone está no modo retorno to home Vamos botar essa chave aqui da direita para a posição 0 Agora aqui você vai selecionando essa chave da posição esquerda para a posição 1 e essa chave aqui da direita já para a posição 2 vai ser o modo altitude hold Está vendo? Agora ele está na altitude hold Vamos botar essa chave para a posição 0 E agora essa chave da esquerda também para a posição 0 Como eu disse você pode programar outros modos de voo através do aplicativo Mission Plane Aqui você faz o controle do gimbal que infelizmente não vem em curso no kit Você tem que comprá-lo separadamente Aqui você faz a trimagem Agora vamos desligar o controle e continuar o unboxing Agora vamos abrir a última caixa da embalagem Vamos descer essa para facilitar Nessa caixa está o drone Vejam, ele é muito bonito realmente Tem um design diferenciado e inovador Aqui nessa cúpula está a bússola O GPS está aqui dentro do drone Aqui nessa lateral são as antenas receptoras Aqui na parte de trás tem essas duas luzes Essa que acende verde indica o funcionamento do GPS Já essa aqui que acende na cor vermelha indica o funcionamento do motor se ele está armado ou desarmado Quando ele está piscando indica que ele está desarmado Aqui você coloca a bateria Aqui na parte de baixo nos braços traseiros tem esse par de luzes que acendem na cor verde para indicar a parte de trás do drone Já aqui na parte da frente embaixo dos braços dianteiros tem esse par de luzes que acendem na cor vermelha para indicar a frente do drone Isso é muito útil principalmente durante voos noturnos Aqui nessa parte de baixo infelizmente não tem nenhum tipo de sensor isso é muito ruim pois o sensor auxilia muito principalmente durante o pouso do drone Agora vamos montar o drone para vocês verem funcionando É muito simples Basta você pegar os três de pouso e encaixá-los nessa posição Você que tem que tomar mais um pouco de cuidado aqui desse lado onde estão as antenas receptoras Você tem que passar os fios aqui senão você corre o risco de cortá-los Pronto Agora basta colocar os parafusos Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto O drone está pronto para nós podermos ligá-lo Não vou colocar as helices por medida de segurança Não é recomendado você colocar as helices dentro de casa Isso pode causar um acidente Vamos pegar o controle Esse drone é ligado diferentemente dos outros Primeiro você liga o drone logo após que você liga o controle Vamos colocar ali na bateria Vou utilizar essa porque a que veio com ele está descarregada Pronto Agora vamos ligar primeiro o drone E agora o controle Essa luz verde piscando indica que o drone está tentando se conectar ao número necessário de satélites para que ele possa voar no modo GPS Já essa luz vermelha piscando está indicando que o motor está desarmado Para armar é muito simples basta você pegar esse stick aqui da esquerda e ir com ele para a direita aqui no cantinho de baixo Veja A luz parou de piscar A luz parou de piscar agora o motor está armado Vamos acelerar para você ver Pronto Pronto Agora vamos desarmá-lo Basta você colocar esse stick aqui para a esquerda nesse cantinho de baixo Veja o motor já desarmou Vamos agora desligar o drone E agora o controle Este foi o unboxing do drone CX-20 E peço a você meu amigo e minha amiga do RC Modelismo que compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal E também não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal Ah E também deem o seu like Isso não vai se proteger muito E já já vamos fazer o vídeo com o voo teste desse drone Desde já agradeço a todos Muito obrigado e até o próximo vídeo